Bom dia, meus amores! Sabe que eu estou preparando videoaulas maravilhosas? Que tal aprender a enxovar o de bebê completo, feito na máquina de tricô? São várias peças, lindas e fáceis. Macacão, meias, botinhas, manta, meia calça para bebê. Tudo muito fácil e rápido. Enxovar o de bebê é muito vendável. Afinal, nascem bebês todos os dias, né? Então, se você quer aprender, se inscreve no canal. É muito importante isso para mim. E aí, vocês cliquem no sininho, para vocês receberem notificações dos próximos vídeos. E não esqueça de dar um like, para eu saber que você gostou. Já está disponível videoaulas. Da botinha. Olha, cada uma é linda. Das meinhas. Tem Ivanhoe. Tem os Ivanhoe, que já está disponível aula aqui. E um monte de coisa. Esse macacão também já está disponível. Eu vou colocar o link para vocês, tá? E vocês vão aprender a fazer esse vestidinho maravilhoso em jacar para fazer uma saída maternidade. Vocês podem fazer vários modelos. vocês vão aprender a fazer uma manta maravilhosa. E vão aprender também a fazer luvinha de dedinho, meia calça. Fofo, né? Macacão. Salopete. Muita gente está me pedindo para eu ensinar esse macacão. Tudo isso vai estar aqui no canal. Então, por favor, vocês se inscrevam aí, tá bom? E fiquem de olho que vai ter todas essas videoaulas. Vamos ganhar dinheiro fazendo roupinha para os bebezinhos? Então, eu aguardo vocês. Clica aí para eu saber que vocês gostaram. Me diz aí quem quer aprender a fazer essas coisas lindas. Beijos, meus amores.